Olá! Aqui neste vídeo eu vou mostrar para você a transformação da minha cozinha com peças que você compra avulsa. Este armário que você está vendo foi comprado na Valdar Móveis, Paranavaí, há 11 anos atrás. Já está precisando ser trocado, né? E eu quero mudar a minha cozinha abrindo mais espaço, deixando ela mais espaçosa. Então, eu resolvi, né? Estar mudando a cozinha e comprar um armário novo. Aí eu voltei lá na Valdar Móveis e, para aproveitar a Black Flight deste ano, decidi mudar a cozinha com a cozinha da promoção da Black Flight lá na Valdar deste ano. Mas aí, eu assim, amei a cozinha, né? Da promoção lá na Valdar, que é essa cozinha que você está vendo. Mas eu achei que o paneleiro não ia dar no espaço da minha cozinha. Então, eu peguei as medidas com a vendedora Regina, né? E eu vou deixar o contato dela na descrição deste vídeo. Para você que quer também, né? Mudar a sua cozinha ou tirar mais informações sobre essa cozinha, entrar em contato com ela. Então, eu vou deixar o número do WhatsApp aí na descrição do vídeo. Então, eu peguei as medidas com ela, cheguei em casa, peguei uma folha sulfite e fiz um desenho da cozinha, né? Que eu desejo. E a parede que eu tenho para colocar a cozinha é essa, que você está vendo aí. Então, eu fiz o desenho, né? Com a folha sulfite. Voltei lá na Valdar e deu para comprar duas peças. Não demorou muito para pegar, né? As peças. Chegou bem rapidinho. E o montador também veio bem rápido para montar também. Ele até veio num dia que estava chovendo. E ainda bem que ele, né? Trabalha no dia que está chovendo. É mais rápido ainda para montar daí o armário. E também, ele vai montando o armário, né? Conforme você quer, né? E você vai falando conforme você quer. Isso é mais legal ainda. E ele coloca na parede conforme eu falo, né? Onde eu quero, né? Que fica o armário. E ficou assim montado as peças. E ficou o espaço do paneleiro vago. Porque precisa ser um paneleiro de duas portas, né? E o armário do refrigerador precisa ser de 60 cm. E o armário do refrigerador, que tem 70 cm, eu coloquei em cima do fogão. E também, né? Depois que foi colocado, né? O armário aí. E daí eu vi, né? Que o armário ficou aí em cima do fogão, né? Eu decidi também comprar um depurador de ar para proteger, né? O armário de gordura. E também para a cozinha ficar ainda mais bonita, né? Então, eu decidi voltar lá na Valdar, né? Eu voltei lá na Valdar. E também para aproveitar, né? A Black Flight novamente. Então, eu voltei lá e comprei o depurador de ar para estar colocando em cima do fogão. Então, a vendedora fez o pedido e chegou bem rapidinho. Não demorou muito para chegar. E para a instalação do depurador de ar é muito simples. Ele vem com o manual e vem também com o gabarito, que fica muito simples a instalação, tá? E no manual também você tem noção, né? Explicações sobre o funcionamento, manutenção, trocas e também as características do depurador de ar. Então, é isso aí que eu queria mostrar aí para você nesse vídeo, tá? A transformação da minha cozinha aí que eu fiz. E para deixar aí para vocês essa dica de montar uma cozinha, né? Planejada. Comprando daí essas peças que eu estou mostrando aqui no vídeo, tá? Então, esse espacinho aí que você está vendo, é o espacinho que eu coloquei, né? O depurador de ar. Ficou certinho ali no espacinho ali do armário. Ficou bem certinho aí nesse espaço aí. E também eu quero deixar aqui neste vídeo o Facebook aí da Valdar. Eu vou deixar aí também o Facebook da Valdar para você entrar e ver os móveis que eles têm lá na loja lá. O Facebook deles é muito bacana. Então, eu vou deixar aí na descrição do vídeo para você olhar também. Então, é isso. Esta é uma dica para você montar uma cozinha planejada comprando peças à vulsa. E eu espero que você tenha gostado aí do vídeo, né? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aí o joinha. Que o joinha de vocês é muito importante aí para o crescimento do canal. E este vídeo é a primeira parte desta cozinha, tá? Não deixe de assistir a segunda parte desta cozinha que vai estar bem legal, tá? Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal para você receber todos os nossos vídeos. Então, é isso. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Pra...